Passo fundo meu torrão acandorado, simbolizas o progresso em teu perfil. Há cem anos foste tu emancipado, para seres um celeiro do Brasil. Terço nobre de guerreiros, tua história para mim é um relicário. Perdecer aos teus obreiros, é uma glória em teu primeiro centenário. Tuas plagas verdejantes, teus primeiros brigais. Tuas quedas orgulhantes, teus frutosos pinheirais. Tudo indica, avante, avante, trabalhemos sempre mais. Passo fundo, solo fértil e querido, és orgulho do meu Rio Grande do Sul. Se fagundes vivo fosse embebecido, mil louvores renderia o céu azul. Teu palato, abençoado, como é puro dos teus filhos o amor. Se vencido, idolatrado, no futuro ainda serás com mais fervor. Tua indústria florescente, teus rebanho, teus irmãs. Tua culta e brava gente, teu passado, teus anás. Tudo indica, para frente, trabalhemos sempre mais.